Todos os anos a informação produzida pelas organizações, pelas comunidades, pela humanidade duplica. Isto significa um grande desafio para o marketing. 0,5% apenas da informação produzida é trabalhada. Isto coloca-nos a um desafio aos especialistas de marketing. Como interpretar e analisar essa informação para obtermos melhor conhecimento dos nossos clientes, dos nossos mercados e dos nossos processos internos, de forma a conseguirmos obter melhores resultados e melhor retorno. E o que fazer com os restantes 99,5%? É esta a questão que pretendemos que você, ao estar connosco nesta pós-graduação, possa ter um modelo conceptual de respostas. Perceber como é que nós podemos relacionar-nos melhor com os nossos clientes. Perceber que produtos é que eles consumiram e qual é a probabilidade de virem a consumir outro tipo de produtos. Mais, que probabilidade é que eles têm de reagir positivamente a uma campanha. segundo, perceber quais os métodos mais complexos e aprofundados de análise do nosso mercado, do nosso posicionamento e de como é que nós queremos estar, estrategicamente, no futuro. O marketing analítico é o futuro, é a capacidade de obtermos significado e sentido à informação existente, é a capacidade de nos tornarmos mais rentáveis, é a capacidade de otimizarmos os nossos processos, é a capacidade de tornarmos os nossos clientes mais fiéis e leais ao longo do tempo, é a capacidade de percebermos que ações é que são mais eficientes e ineficientes. É este processo de ajuda à decisão no marketing que a área analítica tem um papel fundamental. Nesta pós-graduação vai perceber os modelos, as técnicas e as ferramentas para você, na sua organização, torná-la mais eficiente e mais eficaz. Esperamos por si.